Mãe, eu quero andar no banco da fente, mamãe, só que o banco da fente é muito pequenininho pra mim Olha o jeito que eu tô aqui, olha o jeito que eu tô aqui, meu Deus, tá bom hein, Duda? Tá? Tá bom hein, fofada? Oh meu Deus, que tadinho desse gordinho, não cabe no banco da fente Oh meu Deus